Bem-vindos aqui ao canal a mais um vídeo. Hoje temos a opinião sobre A Sombra do Vento, de Carlos Cruz Zafon. A Sombra do Vento, nada mais nada menos do que o primeiro volume da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Bem-vindos, este primeiro volume é um livro que na sua essência fala sobre um livro. O nosso personagem principal descobre o livro homónimo deste, A Sombra do Vento, no Cemitério dos Livros Esquecidos. E começa então toda a sua busca e toda a sua demanda por descobrir os seus mistérios. Interroga-se muito sobre quem é o autor, porque é que não há mais livros sobre este autor, este autor que é Julián Carax. Daniel, percorre então esta Barcelona, uma Barcelona bastante enigmática. A meu ver, é uma Barcelona a meia-luz, em tons sépia, com muito nevoeiro, alguma chuva. Mesmo no verão, vejo-a-se uma Barcelona inovoada e misteriosa. Acho que o livro nos transmite bastante este mistério e nos faz querer saber mais e querer procurar mais sobre, tanto sobre a cidade como sobre esta questão deste Cemitério dos Livros Esquecidos que nos é falado. Embora muitas destas localizações sejam ficcionadas em nós. Eu dou por mim, a fazer pesquisa no computador, a ver se os fítios existem. Mas é bastante interessante. É um livro com uma dinâmica muito boa. Eu já tinha falado sobre os personagens, mas os personagens são de uma beleza tal. É como se fossem velhos amigos. É como se estivessem connosco já há vários tempos, nós já os conhecêssemos, nós estamos ali a falar com eles. E praticamente já sabemos que o diálogo no livro não precisava de dizer quem está a falar. Porque o próprio tom, o vocabulário que utilizam é característico de cada personagem. Nós vamos assim, conhecendo-os, e o livro transmite-nos assim as suas características destes personagens. Nós sabemos exatamente quem são só pelo os ouvir falar. Eu acho que é uma coisa belíssima que este livro nos traz. É esta construção de personagens que nós, ao mesmo tempo, vemos com muita clareza. E sabemos exatamente quem são, mas que por trás das suas histórias escondem tanto, e há tanto mistério, ainda, pelo menos para mim, que ainda não li o resto dos livros, que me dá vontade de começar já a lê-los. No entanto, por agora, tenho outro objetivo de leitura. Deste livro ainda, falar sobre, eu vou-vos falar disto como, já vos falei sobre toda a construção desta Barcelona misteriosa e enigmática. Há outras duas localizações que eu vejo também como mistérios e como localizações-chave. Porque se eu pudesse entrar num livro, eram localizações que eu exploraria ao máximo, tipo, como se estivesse num RPG, de levantar cada pedrinha e afastar cada prateleira para descobrir o que é que lá está, que é a mansão dos Aldaia, a Vila Penélope, ou o Palácio da Nubelina, os nomes que teve. É uma localização bastante misteriosa, e que, pá, é como se fosse um daqueles palacetes do final do século XIX, que cada porta parece que encerra um mistério lá dentro, e que cada divisão, por si só, tem mais história, e que conta tanta história que, se calhar, os seus ocupantes não teriam essa intenção. O cemitério dos livros esquecidos, é como se fosse toda uma biblioteca, mas ao mesmo tempo é um labirinto, é um escondrijo, é um mistério, é um depósito. É como se fosse um grande armazém, mas com muitas prateleiras, mas de uma forma, tal forma cuidada, que é, é belíssimo. E esse era outro sítio que eu também exploraria ao máximo. Outra coisa, outra opinião que tenho, e seria uma coisa que eu gostaria de ver, ou de experimentar, é aquelas coisas que nos transmitem o mistério do livro, e que nos faz que tudo pareça tão mais real, que é o... são outras coisas como os livros do Carax, a sua existência e a sua... Eles aparecem aqui no livro, há este livro do Carax e não sei o quê, e nunca ficamos exatamente a saber o que é que ele diz. Temos uma breve sinopse, pseudo-sinopse, quando o Daniel encontra o livro, mas não sabemos exatamente mais nada dele. E todo esse facto de o livro existir e nós não conhecermos nada do livro, dá uma sensação de desistência e de curiosidade que nos leva, mais uma vez, a querer ler mais. Outra é a caneta do Vitor Hugo. É como se fosse um artefato, que os colocam aqui no livro e pum, é um tesouro, está aqui. E de repente nós levamos o livro todo, esquecemos daquele tesouro, e de repente ele aparece outra vez a brilhar no fim e nós dizemos Uou, era mesmo disto que estávamos à procura e... São estas pequenas coisas que tornam a narrativa muito mais terra-a-terra e ao mesmo tempo super misteriosa. A nível da opinião, eu acho que este é um livro que toda a gente deve ler. Ainda não li os restantes, mas tenho a sensação que vão estar na mesma onda. E aconselho a todos esta leitura. É uma leitura que vale muito, muito, muito a pena. Por isso, deixem-se tretas e vão comprar o livro e vão ler o livro. Tipo, já! Pronto. A nível da opinião, é isto. Eu tentei dar-vos a opinião com o mínimo de spoilers possíveis. Eu creio que não spoilei nada. Disse-vos muita coisa, mas não vos disse nada. Por isso, faz favor de se ficaram com o bichinho e com a curiosidade e com o mistério sobre este livro misterioso, vão dele. Ok? Já saímos só. Vou ficar por aí. E... Até já!